28ª Reunião Extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Estão presentes os deputados Leonidio Bolsas, Cristiano Silveira, Bruno Engler e Guilherme da Cunha, que juntamente com esse presidente constituem o quórum da presente reunião. Também presentes os deputados Cleitinho e Beatriz Serqueira. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de leis nº 3.265, 3.266, 3.268, no primeiro turno. Deputado Bruno Engler, Projetos de leis nº 3.276, de 2021, em turno único. Deputado Charles Santos, Projetos de leis nº 3.274, 3.282, 3.283, no primeiro turno. Deputado Bruno Engler, Projetos de leis nº 3.273, de 2021, em turno único. Deputado Cristiano Silveira, Projetos de leis nº 3.254, no primeiro turno. 3.261, 3.288 e 3.295, de 2021, em turno único. Deputado Gleicon Franco, Projetos de leis nº 3.287, 3.297, no primeiro turno. 3.117, 3.269, 3.294, de 2021, em turno único. Deputado Guilherme da Cunha. Projetos de leis nº 3.238, 3.271, 3.296, no primeiro turno. 3.277, 3.289, a 3.293, de 2021, em turno único. Deputado Sábio Souza Cruz, Projetos de leis nº 3.275, no primeiro turno. 3.264, de 2021, em turno único. Deputado Zé Reis. Antes de passar a primeira fase da ordem do dia, a presidência vai suspender os trabalhos para os entendimentos de praxe. A primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei... Discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.300, de 2021, em primeiro turno. Define os limites e amplia o monumento natural estadual da Serra da Moeda, Monai e da outras providências. O autor é o deputado Tiago Cota. Em reunião anterior, foi adiada à votação do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1. Em votação parecer. Indago, se alguém quer encaminhar a votação? Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Cristiano Silveira. Presidente, encaminhamento muito breve. Eu só queria aqui destacar algumas questões do projeto que nos traz uma certa preocupação. Primeiro ponto é que a Lei 20.922, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade do Estado, ela estabelece no artigo 44 que a criação da unidade de conservação deva ser precedida de estudos técnicos e processo consultivo. Fato esse que ainda não ocorreu até o momento da votação do parecer aqui na comissão. Lembrando que o próprio artigo 44, ele traz, no parágrafo 2º, que a criação da unidade será precedida de estudos técnicos na forma do regulamento de processo consultivo, que orienta o poder público nessa definição. Ela traz, no parágrafo 3º, o inciso 1, consulta pública por prazo mínimo de 45 dias. Ela traz, no inciso 2, ampla divulgação da proposta de criação da unidade de conservação. Traz, no inciso 3, uma ou mais reuniões públicas por município afetado. E entendo que as premissas, de certa forma, até o momento dessa votação, não foram, de certa forma, observadas. E também que o projeto de lei que é objetivo é modificar os limites do decreto, que, na verdade, nós estamos falando do projeto de lei que vai modificar os limites que foram estabelecidos em decreto. Então, quer dizer, juridicamente, nós entendemos que há um conflito. Nós estamos falando de limite que foi estabelecido no decreto e outro que será criado por projeto de lei. E, por fim, também, lembrando que a Constituição Estadual deixa claro, no capítulo sobre o meio ambiente, responsabilidade do poder público para a preservação do próprio meio ambiente. Por isso, eu queria aqui manifestar o meu voto contrário ao parecer à SPL. Indago-se mais algum deputado componente do quoro que quer encaminhar a votação. Sim, senhor presidente, por gentileza. Para encaminhar, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, uma boa parte da discussão envolvendo esse projeto tem se desenvolvido em torno de... Esse argumento é de mérito ou esse argumento é de constitucionalidade? E eu acho importante a gente lembrar que aqui a gente analisa não apenas a constitucionalidade, mas também a legalidade e a juridicidade. Há uma legislação que determina de maneira muito clara quais são os requisitos para alteração em limites de monumentos naturais. Essa legislação não foi atendida. E aqui é o momento de a gente constatar e tomar uma posição firme de que o projeto hoje não atende a legalidade, tampouco a juridicidade. Ele pode vir a atender, mas ele ainda não atende. Se ele vier a atender, que tramite para as comissões de mérito, que o debate seja desenvolvido lá, que depois a gente tem a oportunidade de debater em plenário. Mas é importante que nesta comissão a gente cumpra o nosso papel com rigor. E o rigor determina que a gente precisa analisar se o projeto hoje atende ou não os requisitos de legalidade e juridicidade. Hoje ele não atende. Se esse parecer fosse apresentado daqui a alguns meses, algumas semanas, e já houvesse o cumprimento de todas essas condicionantes, talvez a gente teria um resultado diferente. Mas hoje, no dia que a gente faz essa análise, no momento que a gente é chamado a manifestar a nossa opinião e nosso voto, é imperioso constatar que não foram atendidos os requisitos. E o não atendimento deles determina que a gente, no bom cumprimento do nosso papel, peça desculpas ao relator, mas rejeite o parecer apresentado. Por essa razão, presidente, eu encaminho a votação pela rejeição do parecer para que a gente tenha a possibilidade de exigir o cumprimento de todas as condicionantes legais para a tramitação de um projeto dessa natureza e somente após o cumprimento dessas condicionantes a gente volte a tratar sobre a matéria e analise se ela está pronta ou não para seguir para as comissões de mérito. Hoje não está minha opinião, meu voto e meu pedido aos colegas, é pela rejeição, é pelo não ao parecer. Presidente, se indaga se mais alguém quer fazer o encaminhamento de votação? Não havendo mais, vou submeter ao processo de votação, solicitando que os deputados que forem favoráveis à aprovação do parecer do relator pela juridicidade, pela condicionalidade e legalidade, permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone. Eu voto contra, presidente. Voto contra, presidente. Aprovado com os votos contrários dos deputados Cristiano Silveira e Guilherme da Cunha. Projeto de resolução número 147 de 2021, em primeiro turno, que suspende os efeitos do artigo 7º do decreto 45.841 de 2011 para fins dos artigos 38, inciso III da Constituição Federal e artigo 26, inciso III da Constituição do Estado. O autor é o deputado delegado Eli Grilo. Em reunião anterior, foi concedida vistas do parecer pela juridicidade, condicionalidade e legalidade. Continua em discussão? Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, eu pedi vista porque a resolução, ela traz uma determinação de impossibilidade de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas quando houver incompatibilidade de horários, que é quase que uma reprodução do texto constitucional do artigo 37, inciso XVI da Constituição da República. Porém, após o pedido de vista, tive a oportunidade de fazer uma análise mais aprofundada, conversar com os colegas também, e constatei que o que a resolução faz é diferente disso. O que a resolução faz é determinar, em abstrato, quais atividades terão essa incompatibilidade. E isso é matéria própria de lei. Então, eu concordo com as conclusões alcançadas pelo relator e entendo que cabe, compete, ao Poder Executivo sim analisar concretamente, caso a caso, se existe ou não essa compatibilidade para fins de permitir acumulação. Mas não cabe ao Poder Executivo definir em abstrato, de forma genérica, ampla, quais são as hipóteses em que essa acumulação seria impossível, que haveria incompatibilidade, sem analisar exatamente uma tabela de horários ou coisa parecida com isso. Então, concordo com as conclusões do relator e opino favoravelmente ao seu parecer. Continua em discussão. Não há inscrições. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o parecer. Projeto de lei 2385, de 2021, em primeiro turno, que dispõe sobre a isenção de pagamento da taxa de renovação de licenciamento anual de veículos, TRLAV. O autor é o deputado Cleitinho Azevedo. Em reunião anterior, foi concedida vistas do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Continua em discussão. Senhor presidente, para discutir. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, na forma originalmente proposta, o projeto claramente quer resolver um problema real, concreto, urgente, da população do Estado de Minas Gerais, que é a cobrança da taxa de licenciamento, no valor de R$ 127,00, um valor historicamente muito alto, mas que ficou bastante visível aos olhos de toda a população a partir do momento em que deixou-se de enviar o documento em papel moeda, pelo correio, e passou a enviar de forma eletrônica para o cidadão imprimir na sua própria residência. Eu entendo a confusão que se faz de que o licenciamento é aquele papel. E, com isso dizer, se não tem mais o papel, não tem que ter a taxa do licenciamento. Mas a verdade é que o licenciamento é parte da atividade de fiscalização de trânsito. E a fiscalização de trânsito não é um papel. Ela é desenvolvida por todo um órgão, com uma multiplicidade de servidores, com uma multiplicidade de contratos, sistemas de tecnologia, de controle. A fiscalização de trânsito é desenvolvida pelo DETRAN em sua inteireza. E a gente simplesmente extinguir a taxa significa dizer que toda essa atividade de fiscalização de trânsito vai ter que ser cucheada pelo custo geral dos impostos, a arrecadação geral dos impostos, significando que ela vai ser cucheada também pelo cidadão que não tem carro, pelo cidadão que anda de ônibus, que anda a pé, que anda de bicicleta, pelo cidadão que não tem nenhuma relação com a atividade de fiscalização de trânsito. E é errado isso. Também é errado que, no projeto original, prevendo-se a extinção, e a gente já tendo aprovado um orçamento e uma arrecadação para o DETRAN, ele ficaria descoberto, violaria a lei de responsabilidade fiscal, em seu artigo 14, seria inconstitucional. Mas eu vislumbro aqui mérito na proposição. E vislumbro também uma saída. Essa saída, seu presidente, eu estou apresentando na forma de uma emenda. Uma emenda que atende especialmente ao artigo 77 do Código Tributário Nacional, o artigo 88 do Código Tributário Mineiro, que determina que as taxas, como é a taxa de licenciamento de veículo, as taxas terão relação com o serviço específico e divisível colocado à disposição do cidadão. Esse serviço de fiscalização de trânsito, ele é específico e ele está determinado no orçamento. A gente sabe qual é a despesa orçada para o DETRAN, em todos os seus departamentos. E ele também é divisível, porque a gente tem como obter o número de veículos emplacados no Estado, que é uma divisão dessa atividade de fiscalização de trânsito por todos aqueles que estão sujeitos a ela. A emenda que eu estou propondo é para que a gente calcule anualmente o valor dessa taxa, em respeito ao artigo 77 do CTN, em respeito ao artigo 88 do Código Tributário Mineiro, de forma a dividir o orçamento total do DETRAN pelo número total de veículos emplacados no Estado de Minas Gerais. Hoje, senhor presidente, o valor seria de R$ 29,18. Aliás, é errado dizer que hoje seria, porque esses dados são do ano passado, do número de veículos emplacados. Mas algo muito distante dos R$ 127 atuais, que demonstram um excesso de arrecadação que não é condizente com a nossa legislação tributária, não é condizente com a justiça fiscal que o cidadão merece e que ficou muito evidente a partir do momento da substituição do papel moeda pela impressão doméstica do documento. Eu parabenizo o autor pela ideia de propor uma revisão dessa taxa e espero que a gente possa aprimorar o projeto de modo a afastar uma inconstitucionalidade e permitir que ele chegue com uma correta definição ao plenário e vire realidade para reduzir os atuais R$ 127 para algo próximo a R$ 29, R$ 30 para cada proprietário de veículo em Minas Gerais. E um ponto importante dessa emenda é que o ONU fica a cargo do governo. Se ele não apresentar esse cálculo do orçamento do DETRAN dividido pelo número de veículos emplacados, ele fica impossibilitado de efetuar a cobrança da taxa por desatendimento ao artigo 77 do CTN e 88 do Código Tributário Mineiro. A gente espera com isso iniciar um procedimento de justiça fiscal, em que o governo arrecade aquilo que de fato deve arrecadar para cobrir o custo que existe, que a gente não pode ignorar que o Estado possui despesas e custos e que a atividade de fiscalização não fique prejudicada, mas que ela também não vire fonte de receita. Então, senhor presidente, eu peço aos colegas, peço especialmente ao relator, o deputado Bruno Engler, que, acatando essa emenda, a gente consiga aprimorar o projeto, modificar, obviamente, o parecer, e ter a aprovação para que ele prossiga para as próximas comissões e que prossiga, tomara, para uma aprovação em plenário, sanção do governador e economia para o bolso do cidadão. Muito obrigado. Sobre a mesa, proposta de emenda número 1 ao substitutivo número 1 do projeto de lei 2385, de 2021, de autoria do deputado Guilherme da Cunha. A emenda aditiva acrescente-se onde convier, aspas, artigo a ser numerado, a taxa de renovação de licenciamento anual de veículo TRLAV será determinada anualmente pelo produto do orçamento destinado ao Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, DETRAN, dividido pelo número de veículos automotores registrados no Estado de Minas Gerais. Parágrafo 1º. A divulgação da memória de cálculo da TRLAV será amplamente publicada pelo Estado de Minas Gerais no mês de dezembro do ano anterior à cobrança. Parágrafo 2º. O descumprimento da obrigação prevista no parágrafo 1º implicará a inegisibilidade da cobrança da TRLAV até que se atenda ao comando legal. Sala das Comissões, 17 de novembro de 2021, como anunciei, deputado Guilherme da Cunha, autor da emenda. Continua em discussão, peço que incorpore na discussão a discussão também da emenda e indago primeiramente ao relator se acolhe essa emenda no seu substitutivo número 1 para facilitar as discussões aqui dos colegas. Sr. Presidente, conversei com o autor da proposta a respeito da emenda. Ele mesmo concordou com o texto proposto pelo deputado Guilherme da Cunha. Eu acho que os argumentos trazidos pelo Guilherme só escancaram que o Estado é muito bom de criar taxa e muito ruim de sumir com elas. E mostra que a taxa de licenciamento nada tem a ver com o custo de licenciamento. Quer dizer, hoje o cidadão paga uma taxa de R$ 127,00, e como o deputado Guilherme bem levantou, o custo de todo o DETRAN, não só a parte de licenciamento, dividido pelos veículos emplacados em Minas Gerais, daria menos de R$ 30,00. Então, são quase R$ 100,00 a mais que o Estado está cobrando indevidamente do cidadão. Mas, com a anuência do autor, a emenda do deputado Guilherme da Cunha, eu não tenho problema nenhum de incorporá-la. É claro que vai ser preciso fazer junto à consultoria as adaptações para adequar esse texto da emenda ao texto da Lei nº 6.763, de 1975, onde é que a gente vai encaixar. Mas eu não vejo problema de encaixar. E é importante ressaltar que o deputado Guilherme foi muito feliz de colocar, que o descumprimento do cálculo por parte do governo imputa na não cobrança da taxa de licenciamento e que a lei entre em vigor na data dessa publicação. Porque, sem esse dispositivo, certamente o governo ia ter muita paciência para produzir um relatório de quanto ficaria, de fato, essa taxa de licenciamento. Acredito que o deputado Guilherme deve ter feito as contas com cuidado. Espero que esse projeto possa prosperar. Fica aqui o meu compromisso de votar favorável também em plenário, para que a taxa de licenciamento possa vir a ser um valor justo e não esse valor absurdo que o mineiro paga atualmente. Assim, sendo, senhor presidente, eu acato a emenda do deputado Guilherme da Cunha sem problema nenhum. Continuo em discussão. Não há inscrições. Por razões aqui processuais, eu vou submeter à votação o projeto salvo emenda e nem parecer salvo emenda e, em sequência, a emenda que teve o acolhimento do relator. Em votação, o substitutivo número um apresentado pelo relator salvo a emenda. Em votação, o parecer do relator, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Senhor presidente, peço desculpa por ter interrompido, eu queimei a largada aqui. Com o compromisso do relator do acatamento da emenda, eu voto favoravelmente ao seu parecer. Aprovado o parecer. Em votação, a emenda apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha, já anunciada e discutida, inclusive, pelo relator. Os deputados que forem favoráveis à aprovação da emenda do deputado Guilherme da Cunha permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se, ao microfone. Aprovada a emenda. Indago ao relator se está de acordo com as alterações aprovadas por essa comissão. Em caso positivo, que ele já antecipou, será dada nova redação, ao parecer. Sim, senhor presidente. Projeto de lei 2.898 de 2021, em primeiro turno, que dispõe sobre a criação do auxílio social do gás no âmbito do Estado e das outras providências. A autora é a deputada Beatriz Cerqueira. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma substitutiva número 1. Continua em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, a autora da proposta, a deputada Beatriz Cerqueira. Obrigada, presidente. Boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares que acompanham a Comissão de Constituição e Justiça. O projeto já teve início da sua discussão em reunião anterior, relatoria do deputado Cristiano Silveira, a apresentação desse projeto de lei aqui no âmbito do Estado de Minas Gerais visa fortalecer uma agenda extremamente necessária que é a segurança alimentar. Nós estamos no momento de, além da crise sanitária que o Brasil vive, uma grave crise social e econômica. Já há vários estudos demonstrando a quantidade de famílias que têm substituído o gás de cozinha, exatamente porque não conseguem comprar o gás por lenha, por outras formas de fazer sua comida em casa, inclusive ocasionando queimaduras, já há uma série de discussões e acompanhamentos sobre isso. Então, a nossa iniciativa é exatamente fortalecer aqui no Estado uma política de segurança alimentar, propondo uma ação que já está sendo discutida e caminhada no Congresso Nacional, que é a autorização para o Executivo, no caso, o Executivo Estadual, a criação do auxílio social do gás aqui no âmbito do nosso Estado. A parecer do deputado Cristiano Silveira, ele aperfeiçoa o projeto original que nós apresentamos, a proposição é autorizativa, então, portanto, não impõe despesas ao Estado, mas sinaliza daquela política que, na nossa avaliação, é importante ser fortalecida, que compõe exatamente uma política de segurança alimentar. Então, considerando essas questões, o contexto pelo qual nós construímos o projeto, eu peço, na apreciação dos colegas parlamentares, o voto favorável ao substitutivo número 1, apresentado pelo relator, deputado Cristiano Silveira. Continua a discussão. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, o parecer, os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários que não manifestassem o microfone, aprovado o parecer. Projeto de lei 2.915, de 2021, em primeiro turno, que institui a política estadual pela primeira infância e cria o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas pela Primeira Infância, em Minas Gerais. O autor é o deputado doutor Jean Freire. Em reunião anterior, foi concedida vistas do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as emendas de números 1 a 5, que foi apresentado pelo relator, deputado Cristiano Silveira. Continua a discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Charles Santos. Senhor presidente, muito obrigado. Uma boa tarde a todos e a todas que estão aqui. Senhor presidente, nós pedimos vista a este projeto. Eu tenho a mais absoluta certeza que o autor tem a melhor das intenções. Não tenho dúvida disso. No entanto, ao analisar o projeto, especialmente o inciso 7 do artigo 7, há algo ali que me preocupou, me chamou a atenção, e que eu gostaria de sugerir, inclusive aqui, uma proposta de emenda, com base no seguinte princípio. Eu entendo que a ideia do autor do projeto e também do relator, deputado Cristiano Silveira, é trazer aqui uma proposta que realmente atenda às crianças, como diz a ideia do projeto, crianças até 6 anos de idade. E aí nós não podemos nos esquecer do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu gostaria de citar aqui, senhor presidente, nobres colegas, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei nº 8.069, de 1990, em seu artigo 17, prevê o seguinte, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. E ainda acrescenta no artigo 18, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Repito, artigo 18 da Lei nº 8.069, do ECA. Por sua vez, no projeto, no inciso 7, artigo 7, o autor prevê o seguinte, promoção de meios e oportunidades para as crianças na primeira infância participarem de manifestações artísticas e culturais, como consumidoras e produtoras de cultura. Então, nós analisamos aqui, senhor presidente e colegas, uma exposição da criança, pelo menos é isso que nós entendemos, está se propondo uma exposição da criança. e eu, particularmente, não posso concordar, ser conivente, digamos assim, com esse pensamento. Portanto, eu gostaria de apresentar a emenda sugerindo, caso assim o relator esteja de acordo, e desde já pedindo apoio dos pares, fazendo até um apelo a quem tem filhos, a quem tem sobrinhos, a quem tem crianças nessa faixa etária próximas, e pensando também na população de Minas Gerais, para que não permitamos essa exposição desnecessária e condenada, inclusive, vedada, inclusive, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, estamos propondo o seguinte, desse ao inciso 7 do artigo 7, uma seguinte redação, O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias, a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico cultural, bem como participar da definição das propostas educacionais. E, por fim, aproveitando o tempo que ainda tenho, eu gostaria de dizer que, de forma alguma, sou o contrário, o avesso, a questões culturais. Aliás, sou o autor, aqui nesta casa, da lei que institui o turismo pedagógico nas escolas estaduais. Quer dizer, é de meu interesse, sim, que jovens, adolescentes, tenham acesso à cultura, tenham acesso ao conhecimento, isso é fato. Agora, não concordo com a ideia de expor crianças de seis anos, cinco anos, quatro anos, a eventos culturais, como nós já tivemos aí, nós já vimos, determinados eventos, onde havia nudez, onde havia nudez. Então, isso me preocupa. Agora, se alguém concorda, problema, eu não concordo. E é por essa razão que eu gostaria de apresentar esta emenda, pedindo até a compreensão, a compreensão do nobre relator, mais uma vez, reiterando aqui, a iniciativa nobre do autor desta proposta. Eu tenho certeza que a intenção dele é a melhor possível. Mas, em relação ao inciso 7, parágrafo 7, eu gostaria de apresentar esta emenda, senhor presidente, pedindo desde já o apoio dos nobres pares. Continuo em discussão com a proposta de emenda apresentada pelo iluso deputado Charles Santos. Para discutir, o relator, deputado Cristiano Silveira. Presidente, na verdade, a preocupação do deputado Charles, ela é pertinente, e não vejo dificuldade de dizer que os eventos, ora, indicado no artigo em referência do nobre colega, estarão em observância ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu queria fazer uma proposta aqui de mediação de redação no seguinte aspecto, que no artigo 7, o artigo em referência da nossa análise, no seu inciso 7, teríamos promoção de meios e oportunidades para as crianças na primeira infância participarem de manifestações artísticas e culturais como consumidoras e produtoras de cultura, nas suas diferentes expressões e valorização da diversidade regional, aí inclui o que o deputado tem feito a defesa, observado o disposto na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e da Adolescência. Então, eu estou fazendo aqui uma proposta de redação, acolhendo o argumento do deputado Charles, onde que toda a questão sugerida pelo autor, da promoção das oportunidades no sentido da cultura, estarão em plena observância observância ao disposto na Lei 8.069, de 1990. Consulto, colega, se a redação contempla, incorporando essa observação ao ECA, como foi a justificativa da emenda. Indago o deputado Charles, se a redação proposta pelo relator contempla. Sr. Presidente, se V. Exª me permite, o deputado Bruno Engler também quer falar, e se, na sequência, se V. Exª permite, eu gostaria de pedir a suspensão da reunião por alguns minutos. Sr. Presidente, só... O deputado Bruno Engler gostaria de falar antes da suspensão ou depois? Não, só para complementar... Uma palavra do deputado Bruno Engler para discutir... Demonstrar aqui o meu apoio integral à emenda proposta pelo deputado Charles, e dizer que, quando a gente trata de crianças, e crianças até seis anos, o cuidado nunca é excessivo. E o deputado Charles foi muito feliz em falar do Queer Museu, daquela exposição com homem pelado, com crianças pequenas. Aqui no Palácio das Artes, a gente teve uma exposição extremamente inapropriada, onde foi excursão escolar de meninos de menos de dez anos de idade, não sei se ainda com menos de seis, mas a gente teve excursão escolar nesse sentido. E eu acredito que não há problema nenhum na emenda proposta pelo deputado Charles Santos, muito pelo contrário. E essa proposta do deputado Cristiano, ela remete ao ECA, tranquilo, mas ela tira a questão dos pais, tira a questão da família. Eu não vejo qual a dificuldade de incluir a emenda do deputado Charles, que em nada inviabiliza o projeto do deputado doutor Jean, só visa resguardar, dar uma segurança maior para as famílias que têm essa preocupação a que tipo de conteúdo cultural seus filhos serão expostos, ainda mais tendo em vista os absurdos que a gente viu nos últimos anos, de conteúdo completamente inapropriado. Então, acho importante deixar expresso a questão etária que o deputado coloca, a questão dos horários que o deputado coloca, e principalmente a questão da família, dos pais participarem ativamente desse processo. Eu não vejo em que isso viria a atrapalhar o andamento da matéria, não consigo entender a dificuldade. Acho que a emenda do deputado Charles poderia muito bem ser votada aqui nessa comissão e o projeto avançar com ela. Atendendo a solicitação do deputado Charles Santos, suspendo os trabalhos para os entendimentos de praxe. Houve emenda. Aqueles que forem favorados permaneçam como se encontra, os contrários queiram manifestar, se está aprovado. Sr. Presidente, gostaria de fazer ressalva semelhante à feita pelo deputado Guilherme da Cunha anteriormente em outro projeto, tendo em vista a anuência do relator em acatar a emenda e as preocupações que o deputado Charles Santos muito bem apresentou. Eu também não vejo problema de estar votando favoravelmente ao projeto. Sr. Presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Conforme bem colocado pelo deputado Bruno Engler, conforme acordamos aqui, acreditando que, conforme discutimos e decidimos, estará no projeto, estará no substitutivo apresentado, eu também concordo e vou me posicionar favoravelmente. Muito obrigado. Em votação, a emenda, cujo texto foi objeto de acordo entre o relator e o autor da emenda, deputado Charles Santos. Os deputados favoráveis à incorporação da emenda do deputado Charles Santos, na redação acordada entre eles, permaneçam como se encontram, os contrários queiram pronunciar. Está aprovada. Indago, Sr. Relator, deputado Cristiano, está de acordo com as alterações aprovadas por essa comissão. De acordo, presidente. Nesse caso, é dada a nova redação, ao parecer. Não tem mais um aí? Não, não vai. Não tem aqui, espera aí. Vamos novamente suspender os trabalhos para que possa ser aberta a pauta da Comissão de Saúde. Oi? Vai abrir a saúde. Quem vai abrir? Está para ela. A Número Regimental declara aberta a 14ª reunião extraordinária da Comissão de Saúde da 3ª Sessão Legislativa e ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita, deputados e deputadas, que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir, votar, propor... Retomados os trabalhos, da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 3.183, de 2021, em primeiro turno, que dispõe sobre serviços de abastecimento de água e desgotamento sanitário para reverter a revisão tarifária feita pela Resolução Arçai, número 154, de 28 de junho de 2021, em relação aos serviços de mera coleta e das outras providências. O autor é o deputado Cleitinho Azevedo. Em reunião anterior, foi concedida a vista de parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número um, que foi apresentado pelo relator, deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão. Para discutir, senhor presidente? Para discutir, o autor da proposição, o deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, primeiro quero aqui dizer sobre o projeto que foi aprovado aqui da taxa de licenciamento. Quero dizer que jamais na minha vida aqui eu vou trazer algum projeto que é contra o povo, pelo contrário, eu sempre quero aqui legislar em favor da população. O que eu puder fazer para legislar contra o sistema, para ferrar o sistema, eu vou estar fazendo isso, como tem até uma PEC do Miserimim aqui, que o próprio, um amigo que a gente tem aqui, que é o Guilherme da Cunha, sabe da importância que tem esse projeto aqui, e está ainda, infelizmente, engavetado. Mas eu estou aqui sempre para poder fazer projeto em favor da população. E essa taxa de licenciamento, que foi aprovada aqui agora na comissão, ele é de suma importância, porque agora é online. Então não faz mais sentido pagar essa taxa de licenciamento. Até o Guilherme colocou uma emenda aqui, a gente quer aprovar esse projeto, quer fazer justiça, é equilibrar isso aí e mostrar que a população mineira não pode pagar para uma taxa agora, que ela é online, não. O custeio que tiver, como o Guilherme colocou aqui, que coloque, mas que reduza esse valor, pelo amor de Deus, que não faz sentido mais pagar essa taxa de licenciamento. É minha humilde opinião. Então vou estar sempre aqui legislando em favor da população. Segundo projeto, outro projeto que é de suma importância, V. Exª acabou de falar que na reunião anterior, na comissão anterior, está dentro da constitucionalidade, está dentro da legalidade. Então é esse projeto que foi, que a Arsaia regulamentou a tarifa de esgoto dentro de Minas Gerais, unificando para um valor de 76%. Tem cidades, Sr. Presidente, que não tem tratamento de esgoto, só tem coleta. Várias cidades nessa situação. O que aconteceu? Vou dar um exemplo da cidade de Vinópolis, que não é só a minha cidade de Vinópolis, é outra cidade. Estou dando exemplo de Vinópolis para fazer uma comparação. Cidade que tinha 50% só na coleta, sem tratamento de esgoto. Já foi compravado que lá não tem o efetivo tratamento de esgoto. Então agora que essa unificação de tarifa de 50% foi para 76%, aumentou 26% na conta. O projeto que estamos fazendo aqui, primeiro, achar esse equilíbrio, a justiça, não mexer nas cidades que é onde quer 100%, foi para 76%, ok, reduziu, ótimo. Mas cidades como a de Vinópolis e outros municípios, que estavam 50% sem tratamento e foi para 76%, isso para mim se chama robô, está roubando. O presidente da Copasa esteve lá em Vinópolis há três meses atrás, comprovando que não tem o efetivo tratamento e que vai ter esse efetivo tratamento só o ano que vem, daqui a um ano. Que sentido que faz pagar para um tratamento que não tem? Então o que é esse projeto? Cidades como a de Vinópolis, que não tem volta ao valor que estava, que era 50%, e o dia, o dia que tratar, comprovar o efetivo tratamento, aí unifica para 76%, onde tem outras cidades. É isso que é o projeto, é simples e objetivo, sempre a favor da população. Então peço aos nobres deputados que estão aqui que vamos legislar a favor da população, que esse projeto passe, porque ele é equilibrado e ele é justo, está sendo aqui justo. O que está acontecendo? Vou repetir novamente para os deputados entenderem. Cidades como o Divinópolis, que foi para 76%, não tem o tratamento de esgoto. Então volta o valor da tarifa. O dia que essa copasa falar e a Arçai ir lá e comprovar que tem o efetivo tratamento, pega e cobra o 76%, como já está em outras cidades. Então, não é essas cidades aí, como a Arçai quer dizer, que vai mexer, que estava de 100%, que foi para 76%, continua. Aí sim, ok. Agora não pode cidades igual ao Divinópolis, com 50%, sem tratamento, ir para 76%. Isso está errado. Então peço aqui aos nobres deputados que votem favorável a esse projeto aqui e que o plenário seja sempre soberano. Lá no plenário, o deputado que achar que não deve votar a esse projeto, vota contra. E o deputado que estiver a favor do povo, vote a favor do povo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não há inscrições. Encerra essa discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apreciada nessa fase. Em não havendo, a presidência considera cumprida a finalidade da reunião. Agradece a presença dos parlamentares. Determina a laboratura da ata e encerra desejando a todos uma boa tarde. Obrigado a você. Unde a liberdade da ata e encerra desejando-se.